Yuri! Boa noite, Yuri. Tudo bem? Tudo ótimo com você? O que acha do aumento de ações do CEO da Amelius e sobre a redução de capital da empresa? Então, sobre o aumento do CEO da Amelius de ações, eu acho que é o direito dele fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. Eu não alocaria lá, mas ele faz com o dinheiro dele que ele bem entender. Então, assim, volta a reforçar, fala aqui em geral. Qualquer um comprou a ação, vendeu a ação, eu estou pouco me lixando para quem aumentou posição ou não aumentou posição. Ah, BlackRock comprou a operação da Caso Bahia, mas, olha, pouco me importa. Porque é um acionista aumentando posição, um acionista diminuindo posição. Eu não tomo decisão com base no que o Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Carlinha fazem. Eles fazem a decisão deles com base no que eles fazem. Eu não quero saber. Para mim, pouco importa. Então, assim, a menos que tenha alteração no controle da operação, a menos que tenha alteração na dinâmica da operação, zero de relevância. Se ele faz esse tipo de coisa com base em vou mostrar para o mercado que eu tenho confiança, mas para mim quer dizer zero. Não tomo decisão com base no que ele faz. Então, assim, muda zero para mim aquilo ali. Com relação à redução do capital da empresa, a gente vê a operação distribuindo, se não me engano, 210 milhões. Foi comentado hoje no Abertura de Mercado, 210 milhões de reais. de modo, fora a parte que vai ser prejuízo acumulado, que vai ser englobado ali no patrimônio líquido, aqueles dos 210 milhões de reais está sendo retirado por excesso de capital. O que significa dizer não sei o que fazer com esse dinheiro. certo? Então, assim, me passa uma ideia de que a empresa não vê um horizonte de investimento, de capital muito, muito positivo. Certo? Qual é a... Foi o que o cara da GetNinjas tentou fazer e não conseguiu. Qual é a expectativa de crescimento que eu tenho, de evolução que eu tenho, se essa operação... Não estou nem dizendo que não tem. Tem operações que não precisam, que não são intensivas em capital e conseguem crescer agressivamente, ótimo. Não acho que é muito caso ali. Acho que eles estão aí estagnados. Já comentado na análise que está no canal. Mas, assim, ele está dizendo que, assim, eu não pretendo fazer grandes investimentos a ponto de pegar esses 210 milhões de reais e distribuir para a galera, porque eu não vou usar. Então, o que eu acho que mostra é um horizonte aí de não muita evolução para a operação. Certo? A menos que ele faça alguma mágica com base em inventar uma coisa nova ali só com base nos funcionários que ele tem e tirar, fazer do vento, assim, não vejo muito expectativa de evolução, de crescimento. Claramente, tira da frente qualquer tipo de M&A. Quando eu começo a secar, assim, a operação e distribuir, eu não sei muito bem qual foi a ordem ali, mas, assim, eu aumento minha posição na Amelius e aí eu jogo um monte de dinheiro proporcional ao número de acionistas, eu aumento a minha participação proporcional e aí eu jogo o dinheiro para fora com base na proporção. Assim, me parece um pouco conveniente e, assim, quando eu começo a vender cama, geladeira, casa, é porque eu não estou pretendendo morar ali por muito tempo. Certo? Então, a gente tem, se não me engano, uma opção de compra do Banco BV para a operação como um todo, e isso está explicado na análise, eu não lembro exatamente qual é a dinâmica ali, mas está explicado na análise que está no canal, não é um ativo que me interessa. E não acho nem negativo, nem positivo a questão de distribuir capital. Se ele não vê local para investir aquilo ali, não tem por que ficar o dinheiro ali mofando. Mas acho que dá um indicativo claro de que não tem muita evolução para frente. Não é um ativo que me interessa. A análise está no canal para dar uma olhada mais a fundo. E aí E aí E aí Obrigado.